Quarta etapa do provimento cujo os candidatos tiveram aula de matemática e raciocínio lógico matemática com a professora Daniela Arvoi. Quarta etapa do provimento cujo os candidatos tiveram aula de matemática. Na etapa anterior havia ocorrido empate técnico entre todos os concorrentes. Mantiveram-se todos os concorrentes para a etapa seguinte, a quarta etapa, com a professora Daniela e prova no horário da tarde. Nesta quarta etapa, seis candidatos foram classificados para a quinta etapa com a aula do professor Márcio Olvec e prova de informática. Não perca os próximos episódios do primeiro concurso cultural Provimento, o jogo, o primeiro reality show de concurseiros no Brasil.